Bom dia, amigos. As pessoas reclamam, às vezes, que eu falo baixo. É porque é madrugada. O som da fala da gente é de madrugada. Às quatro e meia da manhã, todo mundo dormindo. E se retumba, a minha janela está aberta, ventilando a casa. Eu sinto muito. Vocês reclamam que o som está baixo. Eu encosto o ouvido do alto-falante e aumento o volume. Porque, realmente, eu não posso ficar gritando às quatro da manhã. Porque você não quer aumentar o volume ou aproximar o ouvido do alto-falante. Bom, aqui você tem o esquema oferecido a um colega. Vocês não sabem do atendimento que se dá às pessoas. Em certos casos, eu dou atendimento mostrando gráficos, etc. O que dá muito trabalho. E costumo aproveitar, nesses momentos, para fazer vídeos com esses gráficos para explicar para mais pessoas com relação ao esquema que está sendo utilizado. Muito bem. Aqui, um rapaz que quer montar um sistema com dois amplificadores classic e um MK4. Então, ele quer dois classic e um MK4 por razões óbvias de economia. Porque, senão, ele pedia três MK4. Por isso, eu fiz um esquema altamente econômico. E o esquema altamente econômico traz também algumas perdas, obviamente. É preciso você fazer algum tipo de sacrifício. Então, eu decidi usar um único transformador para que não compre uma fonte para o MK4, que for só de proteção maior, e uma fonte para os classics, para não ter que comprar duas fontes. Então, eu vou escolher um toroide especial, que dê uns 500 watts. Isso teria que ser selecionado no toroide do Brasil. E uma única fonte para acionar esses amplificadores todos. Uma única fonte não é perfeita, mas sem a medida de economia, dá para tolerar. E, como disse, alguma coisa você há de perder. Porque, quando você faz economia, economia é sempre a mãe da porcaria, né? Quando você faz economia, você haverá de perder alguma coisa. Quando você economiza da comida, você leva uma comida ruim. Uma comida pior. De pior qualidade. Quando você economiza na casa, a sua casa é pior. Você economiza no automóvel, o automóvel é pior. Tudo que você compra é barato. É de pior qualidade. Coisa barata e qualidade junto é muito difícil. Tem sempre que fazer algum tipo de sacrifício. E aí, o sacrifício que se faz, as potências todas, o MK4, que é um amplificador que pode dar 250 watts. Vai usar uma caixa de 4 ohms aí, no caso, né? E, no máximo, vai botar, no máximo, 120 watts. Isso pode ser problema, dependendo do tipo de alto-falante. Se for um alto-falante muito pesado, às vezes, 120 watts não é muito legal para ele. Se for um alto-falante eficiente, 120 watts dá de sobra. Tudo depende de você casar a potência do amplificador adequada ao alto-falante. Então, dessa forma, aí, terias que forçosamente usar 8 ohms, porque a tensão escolhida aí seria 45 volts. E os amplificadores clássicos, com 45 volts, em 4 ohms, haverão de queimar. Então, forçosamente, a tua caixa de esquerda, ele terá que ser 8 ohms, nesse caso. Nesse caso. Já o amplificador do MK4 pode funcionar em 4 ohms. Então, você tem aqui um fio de subwoofer para alimentar o MK4, que é o que tem mais potência para empurrar a caixa de subwoofer. Você vê que é uma caixa maior. Tem um filtro de subwoofer, que tem os seus controles de banda e de volume. Entra no canal esquerdo e direito no filtro de subwoofer, e, por sua vez, esquerdo e direito, vá para cada um dos classiques, com seus controles de volume, em separado para o canal esquerdo e direito, ou com potenciamento duplo para controlar os dois classiques simultaneamente. Essa é a forma econômica. Onde vai gastar o quê? R$ 350 aqui, mais R$ 350 é R$ 700. Mais R$ 450. R$ 1.150, né? R$ 1.150 mais o filtro é R$ 300. R$ 1.450. Uma fonte, R$ 1.690 o total. E um transformador de toralho do Brasil, que vai custar aí uns R$ 400. Então, R$ 2.000 e poucos reais. Nesse caso aqui, você pode usar só dois dissipadores, cada um R$ 50 e R$ 60. Um para os dois classiques e outro dissipador de 10,4 centímetros de altura por 30 de comprimento, ou de 12,5 centímetros de altura, largura por 20 centímetros ou 25 centímetros de comprimento, ou 17,5 centímetros de altura, largura por 20 ou 25 centímetros de comprimento. Você tem essas três opções. No mercado livre de dissipadores ainda tem no site o rei dos dissipadores, onde você pode escolher alguma coisa. Só que os da, como estamos falando em economia, os do mercado livre vão ser mais baratos. Aqui tem a situação não econômica, a situação de melhor qualidade, se bem que é um pouco econômico, eu uso o transformador do Tony, que teoricamente está custando menos que o da toralho do Brasil. Isso é bom verificar, pegar o orçamento do Tony atualmente e comparar com o orçamento da toralho do Brasil antes de fazer a aquisição. Porque o transformador do Tony, ele não é muito forte. Quando você puxa muita corrente, a tensão dele cai. Isso é uma coisa que eu utilizei propositalmente. Quando descobri que caí, eu disse, ótimo, não vou queimar o meu amplificador. Eu achei isso benéfico. Só que ele não dá a potência exatamente indicada. Não dá. Então, você tem que considerar que esse do Tony tem que ser mais barato que o da toralho do Brasil. Esse transformador toroidal laranja do Tony. Senão, não compra. Compra o da toroid. Então, você tem aqui tráfego da proese de 24, 24 volts, 10 amperes. E uma placa de fonte que vai sair 34, 34 volts para alimentar os classic. E aí, você pode ter caixas que poderão ser de 4 ohms e vai ter 100 watts. Se você usar caixa de 8 ohms, vai ter 50 mais 50 watts. Nesse caso, usando o transformador da Tony, você vai poder ter até os 250 watts. Na verdade, o do Tony talvez nem chegue a 250 watts. Entendeu? Se você usar um da toroid do Brasil, chega. Porque o da Tony, já expliquei, cai um pouco a tensão. Então, aqui você tem 250 watts em 4 ohms. Esta forma que aqui está, você, em vez de ter um transformador, você tem dois. Então, você aumenta mais de 400 reais, no mínimo, de transformador. Em vez de uma fonte, você tem duas. Você vai aumentar mais de 240 por conta da fonte extra. Então, você tem aqui um acréscimo de, mais um dissipador, tem que ter um grande. Você vai ter que ter três dissipadores nesse caso. Um para este, um para este, um para este. Por conta do incremento de potência. Três dissipadores. Um de cada lado e um outro que você vai botar em cima, sei lá onde é que você vai enfiar. Embaixo, não sei. Atrás, não sei, eu não sei aonde. Então, nesse caso aqui, de três canais, com muita potência, você precisa de três dissipadores. Então, você, em vez de gastar dois dissipadores, vai gastar três. Tem mais aqui, se for dissipador vagabundo, quer dizer, os baratinhos vagabundos, não, do mercado livre. Mais uns 60 reais aqui. O segundo trafo, mais uns 400. Então, 460, mais outra fonte, uns 800 reais a mais para montar este esquema aqui. Então, aí, são duas opções. Como mostrar para vocês, a opção mais econômica e a opção mais cara. Aí, o rapaz, que resolva. Então, algumas pessoas dizem assim, não, você não dá atenção, não sei o quê, o que, o que, o comentário fechado, que, poxa, não sei, dificulta o contato, que, o cara, nojento, cavalo, burro, besta, arrogante, podre, puto, safado, gordo, viado. Enfim, aquelas coisas todas que as pessoas dizem. Mas, na verdade, vocês não sabem de nada. Eu dou atenção, sim, aos clientes. Há muitos clientes que recebem muito boa atenção. Só vejo que o cara merece também. Às vezes, tem uns caras que ficam de conversinha enfiada, você fica fazendo diagrama para eles, depois eles não compram nada. Porque, na verdade, eles estão querendo é conversinha enfiada. Eles não querem comprar nada. Eles querem um amiguinho para trocar de ideia. Um abraço para vocês. Bom dia.